Raqueirinho E de tanto sonhar se realizou Num parecão, Raqueirinho estourou Olha, chegou o Raqueirinho Chegou o Raqueirinho Estilo capa louca, a pegada é assim Chegou o Raqueirinho Chegou o Raqueirinho Estilo capa louca, a pegada é assim Olha, com seu cavalo Pô, ele derruba, põe na pista E a Raqueira marcha de manhã dizendo Valeu, boi 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 Alô, meu parceiro Rio Lugas É show, papai Tamo junto, amigo Desde pequeno, meu sonho Você vai querer me mostrar Pro mundo inteiro Que dá de neta com medo Saia da frente Eu vou mostrar o meu talento Toma cuidado que o Raqueirinho chegou Que tanto sonhar se realizou No paredão o Raqueirinho estourou Que tanto sonhar se realizou No paredão o Raqueirinho estourou Olha, chegou o Raqueirinho Chegou o Raqueirinho Chegou o Raqueirinho Destino o Cabalouco A pegada é assim Chegou o Raqueirinho Chegou o Raqueirinho Destino o Cabalouco A pegada é assim Olha que o seu cavalo bom ele derruba o boi Na pista e a raqueira Marcha em mim a dizer do Valeu, valeu o boi Porque meu paredão, olhei de um hábito e não vou dizer não Se lê a minha égua, eu fui pra vaquejada Eu vou tomar caixa, só vou de madrugada Légua não dá multa, dá fundo, não dá não Eu tô na vaquejada, botando o pôr no chão Me gosto de finir, cabelo na égua Eu vou pra vaquejada, multado na minha égua Me gosto de finir, cabelo na égua Eu vou pra vaquejada, multado na minha égua É o vaqueiro consciente, menino Esse é o hit do meu parceiro, o Fabrício Silva, hein? É show, papá Olha lá, veia, essa ideia, esloquei meu paredão Olhei de um hábito e não vou dizer não Se lê a minha égua, eu fui pra vaquejada Eu vou tomar caixa, só vou de madrugada Légua não dá multa, dá fundo, não dá não Eu tô na vaquejada, botando o pôr no chão Me gosto de finir, cabelo na égua Eu vou pra vaquejada, multado na minha égua Me gosto de finir, cabelo na égua Eu vou pra vaquejada, multado na minha égua Eu vou pra vaquejada, multado na minha égua Eu vou pra vaquejada, multado na minha égua Eu vou pra cantar na vaquejada Mais importante, mais famosa do Brasil Chegando mal, tá o concurso de rainha Coisa que lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou quando a primeira candidata Crisou na passarela, o meu Deus como ela é gata Foi convidado pra cantar na vaquejada Foi convidado pra cantar na vaquejada Mais importante, mais famosa do Brasil Chegando lá um tal concurso de rainha Coisa que lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou quando a primeira candidata Crisou na passarela, o meu Deus como ela é gata Com uma loirada e para trânsito de derrubar o vaqueiro Mas seu vaqueiro raio vai ser seu coração primeiro Valeu, foi! Foi o que eu me dei quando ela me olhou Todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu, foi! Todo mundo me olhando e eu continuo evitando A rainha da vaquejada hoje vai ser meu amor Meu coração acelerou quando a primeira candidata Crisou na passarela, o meu Deus como ela é gata Com uma loirada e para trânsito de derrubar o vaqueiro Mas seu vaqueiro raio vai ser seu coração primeiro Valeu, foi! Foi o que eu me dei quando ela me olhou Todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu, foi! Todo mundo me olhando e eu continuo evitando A rainha da vaquejada hoje vai ser meu amor Meu cavalo acaba de revista Que banca da alavanca quando ele entra na pista Meu cavalo é rei e claveão Manda boi que meu cavalo vai mudar ele no chão Encostei na cancela, protetor colocado Logo toda anuncia, pode ter seu lugar Eu não perdo moral, pode abrir a cancela Ela está na arquibancada, eu vou correr pra ela Eu vou correr pra ela Todo vaqueiro bom quer um cavalo ligeiro Uma mulher de gado, uma paixão de vaqueiro Todo vaqueiro bom quer um cavalo ligeiro Uma mulher de gado, uma paixão de vaqueiro Meu cavalo é capa de revista Que banca da alavanca quando ele entra na pista Meu cavalo é rei e claveão Manda boi que meu cavalo vai mudar ele no chão Meu cavalo é capa de revista Que banca da alavanca quando ele entra na pista Meu cavalo é rei e claveão Manda boi que meu cavalo vai mudar ele no chão Meus parceiros compositores Marquinhos de Arco Verde e Zé Maria Grande abraço Encostei na cancela, protetor colocado Logo toda anuncia, pode ter seu lugar Tô no pé do morão, pode abrir a cancela Ela está na arquibancada, eu vou correr pra ela Todo vaqueiro bom quer um cavalo ligeiro Uma mulher de gado, uma paixão de vaqueiro Todo vaqueiro bom quer um cavalo ligeiro Uma mulher de gado, uma paixão de vaqueiro Meu cavalo é capa de revista Que banca da alavanca quando ele entra na pista Meu cavalo é rei e claveão Manda boi que meu cavalo vai mudar ele no chão Meu cavalo é capa de revista Que banca da alavanca quando ele entra na pista Meu cavalo é rei e claveão Manda boi que meu cavalo vai mudar ele no chão Aqui assim Essa mãe me afasta e forró do meio do mundo Alô, meu amor Essa mãe me afasta e forró do meio do mundo Alô, meu amor Eu sou raqueiro incorrugado e meu cavalo é um estouro Pra isso eu tenho uma cela, luvas e chapéu de couro E o banqueiro pego na casa eu só puxo por desaforo Sou raqueiro incorrugado e meu cavalo é um estouro Pra isso eu tenho uma cela, luvas e chapéu de couro E o banqueiro pego na casa eu só puxo por desaforo Eu fiz todo meu cercado com estaca de madeira E um curral todo formado pra não levantar poeira Muita forma barucada e muita ração na colchê Eu via toda hora a carroça amarela E eu entrando no curral cheguei, encostava, cancela Tirando os tons da ponteira e lambendo o bezerro té É um amigo pé de fogo para viver encorado E um cavalo bom de cela para me andar montado E uma mulher bonita para viver ao meu lar Alô, meu parceiro Geraldo Lopes Sul São Paulo que nos aguarde, papai Sou raqueiro incorrugado e meu cavalo é um estouro Pra isso eu tenho uma cela, luvas e chapéu de couro E o banqueiro pego na casa eu só puxo por desaforo Eu fiz todo meu cercado com estaca de madeira E um curral todo formado pra não levantar poeira Muita palma para o gado e muita ração na colchê Eu via toda hora a carroça amarela Eu entrando no curral cheguei, encostava, cancela Tirando os tons da ponteira e lambendo o bezerro té É um amigo pé de fogo para viver encorado E um cavalo bom de cela para me andar montado E uma mulher bonita para viver ao meu lar E essa é pra tocar em todas as faquejadas do meu Brasil Mais um sucesso do Ilan Câmara Menina, os teus olhos têm um brilho que ninguém pode tirar de você Queria dar alguma coisa, mas não tenho nada a oferecer Eu só tenho o meu coração Se quiser lutar em suas mãos, pode levar, eu não ligo, não Mas por favor não me ilude, eu quero estar ao teu lado Se tem uma coisa que me respira é a vida do gado Você mora na cidade, eu moro aqui no mago Você mora na cidade, eu moro aqui no mago Eu só quero que me entenda, eu tenho a minha fazenda Essa vida não ligo Esse é mais um sucesso do Ilan Câmara O barco é muito luxo Quem quer respeitar, quem é? Menina, os teus olhos têm um brilho que ninguém pode tirar de você Queria dar alguma coisa, mas não tenho nada a oferecer Eu só tenho o meu coração Se quiser lutar em suas mãos, pode levar, eu não ligo, não Mas por favor não me ilude, eu quero estar ao teu lado Se tem uma coisa que me respira é a vida do gado Você mora na cidade, eu moro aqui no mago Você mora na cidade, eu moro aqui no mago Eu só quero que me entenda, eu tenho a minha fazenda Essa vida não ligo Eu só quero que me entenda, eu tenho a minha fazenda Ah, bebê Ah, bebê Sem tanta pressão Mais um sucesso Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor A morena dos cabelos grandes, com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a encontrar e aí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desisti, não vou E o Matuto se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desisti, não vou Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor A morena dos cabelos grandes, com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a encontrar e aí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desisti, não vou E o Matuto se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desisti, não vou Ai, bebê! Vai tocar nos paredos hoje! Alô, meu parceiro Marcelo Brilho, cuidando das nossas plataformas digitais Contatos para shows, sete sete nove 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 oito oito quatro meia zero zero Vamos! A Bata Rana Baraná! Alô, olhos vaqueiro! Tamo junto! Você tá pensando em dar o troco nesse mala Que te traiu e ainda sei achar o cara Se quer meu conselho, te apoio, pode vir pra minha casa Ele não te merece, já fez mais de uma vez Aqui cê vai ter tudo que esse cara nunca fez Tem esse medo, entra sem bater, vamos fazer dele seu ex Eu vou tirar a sua roupa, mordendo sua boca Fazendo tudo e muito mais do que ele fez com a outra Se você se te remorso, em chuva já te posso Mas saiba que foi ele que traiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa, mordendo sua boca Fazendo tudo e muito mais do que ele fez com a outra Se você se te remorso, em chuva já te posso Mas saiba que foi ele que traiu você de novo Então capricha nesse louco Você tá pensando em dar o troco nesse mala Que te traiu e ainda sei achar o cara Se quer meu conselho, te apoio, pode vir pra minha casa Ele não te merece, já fez mais de uma vez Aqui cê vai ter tudo que esse cara nunca fez Tem esse medo, entra sem bater, vamos fazer dele seu ex Eu vou tirar a sua roupa, mordendo sua boca Fazendo tudo e muito mais do que ele fez com a outra Se você se te remorso, em chuva já divórcio Mas saiba que foi ele que traiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa, mordendo sua boca Fazendo tudo e muito mais do que ele fez com a outra Se você se te remorso, em chuva já divórcio Mas saiba que foi ele que traiu você de novo Então capricha nesse louco Tamo junto meu parceiro Alisarqueiro O vaqueiro pra ser vaqueiro tem de ter uma lasão Pra correr em vaquejada, bota boi no aranhão Olha pra arquibancada e vê a galera aplaudindo Sai do meio que vem aí, olha pro eu assumir Peguei o meu cavalo e parti pra vaquejada É lá onde tem muita mulherada Me agilizo logo e vou fazer a minha senha Pra depois cair nos braços e uma morena Cachorro entregar pra mim Uma cerveja, um uísque, um gelo Porque hoje vai ter farra É a festa do vaqueiro Vaqueiro pra ser vaqueiro tem de ter uma lasão Pra correr em vaquejada, bota boi no aranhão Olha pra arquibancada e vê a galera aplaudindo Sai do meio que vem aí, olha pro eu assumir É lá onde tem muita mulherada Peguei o meu cavalo e parti pra vaquejar Até lá onde tem muita mulherada Me agilizo logo e vou fazer a minha senha Pra depois cair nos braços e uma morena Cachorro entregar pra mim Uma cerveja, um uísque, um uísque, um gelo Porque hoje vai ter farra É a festa do vaqueiro Vaqueiro pra ser vaqueiro tem de ter uma lasão Pra correr em vaquejada, bota boi no aranhão Olha pra arquibancada e vê a galera aplaudindo Sai do meio que vem aí, olha pro eu assumir Vaqueiro pra ser vaqueiro tem de ter uma lasão Pra correr em vaquejada, bota boi no aranhão Olha pra arquibancada e vê a galera aplaudindo Sai do meio que vem aí, olha pro eu assumir É show! É show! Sucesso do vaqueiro desce o fundo Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo a você que nada vai faltar Eu tenho ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Minha linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuido eu Minha linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuido eu Alô, meu parceiro Cosme Produções Um dos nossos grandes divulgadores do Nordeste Vamos juntos! Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo a você que nada vai faltar Eu tenho ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Ilan Câmara Ilan Câmara O vaqueirinho de luxo da Bahia Aí ela meteu nos pés e começou a xingar pra vaquejar Ela não quer que o vaqueiro vá Aí ela meteu nos pés e começou a xingar pra vaquejar Ela não quer que o vaqueiro vá Ei, seu mulher não vou Eu não vou, hein? Vou sim, mulher Mulher tratador, serve meu cavalo Põe na carretinha e recolhe o som do carro Porque eu já vou pisar pra vaquejar da mulher Pega a visão porque senão Vaqueiro não volta pra casa e ela meteu nos pés E começou a xingar pra vaquejar dela e não quer E o vaqueiro vá Aí ela meteu nos pés e começou a xingar pra vaquejar dela e não quer E o vaqueiro vá pra vaquejar dela e não quer E o vaqueiro vá pra vaquejar deu boa agora Põe, senhora, cala a boca, já morreu Quem manda e me sou eu pra vaquejar dela eu vou agora Põe, senhora, cala a boca, já morreu Quem manda e me sou eu E manda e me sou eu Olha que fui do atleta do céu e meu cavalo Põe minha carretinha e regula o som do carro Porque eu já vou pisar pra vaquejada mulher Pega a visão porque senão Vaqueiro não volta pra casa e ela meteu nos pés Começou a xingar pra vaquejada ela não quer E o vaqueiro vai e ela meteu nos pés E começou a xingar pra vaquejada ela não quer E o vaqueiro vai pra vaquejada eu vou agora Você senhora cala a boca já morreu Quem manda em mim sou eu pra vaquejada eu vou agora Você senhora cala a boca já morreu Quem manda em mim sou eu Aí ela meteu nos pés E começou a xingar pra vaquejada ela não quer E o vaqueiro vai e ela meteu nos pés E começou a xingar pra vaquejada ela não quer E o vaqueiro vai pra vaquejada eu vou agora Você senhora cala a boca já morreu Quem manda em mim sou eu pra vaquejada eu vou agora Você senhora cala a boca já morreu Quem manda em mim sou eu Eita mulher Que manda em mim sou eu Rola o meu rocker em mim sou eu É cheio papá Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade é que não tem felicidade E o gado e o vaqueiro se acostumam na cidade Já estou indo embora vou morar no meio dos matos É Deus quem vai noite em dia me alegrar A minha namorada já está à minha espera Com minhas esforas meu cavalo e minha selva E a galera que promove a vaquejada juntamente com a moçada que organiza aquela festa E a galera que promove a vaquejada juntamente com a moçada que organiza aquela festa Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade é que não tem felicidade E o gado e o vaqueiro se acostuma na cidade Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, é que não tem felicidade Nunca nem um vaqueiro se acostuma na cidade Já estou indo embora, vou morar no meio dos macos É Deus quem vai, não queria me alegrar A minha namorada já está à minha espera Com minhas esforas, meu cavalo e minha senhora E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa Não, 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 não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, é que não tem felicidade Nunca nem um vaqueiro se acostuma na cidade Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Só é a verdade que não tem felicidade Nunca nenhum raqueiro se acostuma na cidade Ei, seu menino! É dito e certo Nenhum raqueiro se acostuma na cidade Alô, meu parceiro Cassis Essa é a music Gravando com qualidade Bati meu chapéu empoeirado Na vivela eu dei um prato Hoje eu tô calvói no máximo A bota de couro de avestruz Paredão e um arrailux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a salade das primas Fica pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Sobre o menino saída Abre a galha violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Bati meu chapéu empoeirado Na vivela eu dei um prato Hoje eu tô calvói no máximo A bota de couro de avestruz Paredão e um arrailux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a salade das primas Fica pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Sobre o menino saída Abre a galha violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Chama na praxão Domingos feitos, menino Oh, oh, oh Aô, paixão! Milão Câmara O vaqueirinho de luxo da Bahia Garçom, apague a luz da minha mesa Que é pra ninguém ver minha tristeza Que eu vou beber Chora Garçom, não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar Pode anotar Mas não quero ouvir Esse som que está tocando Vai lá pros anos 90 Pois é, Zé Luciano Mas não quero ouvir Esse som que está tocando Vai lá pros anos 90 Pois é, Zé Luciano É o amor Que me faz sofrer É o amor Que me faz chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar Eu tenho o prazer de convidar pra cantar comigo Meu parceiro Tairone Oh, meu biglone É o vaqueirinho de luxo Deixa comigo, vai aí E a som apaga a luz da minha mesa É pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber Eu vou chorar E a som não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar Pode anotar Eu não quero ouvir Esse som que está tocando Vai pros anos 90 Pois é, Zé Luciano Mas não quero ouvir Esse som que está tocando Vai pros anos 90 Pois é, Zé Luciano É o amor Que me fez sofrer É o amor Que me fez chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar É o amor Que me fez sofrer É o amor Que me fez chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar Ainda me lembro dos beijos dela Dos carinhos que eu dei pra ela Que eu gostava quando ela Ficava ali à minha espera Ela tão linda, sempre tão bela Eu esperando os carinhos dela Os carinhos dela Mas agora tudo mudou Que eu então só sofro Porque me deixou E agora cada um segue seu rumo Eu vou pra um bar beber e perco o rumo Isso E que amor é esse que agarra no peito E não sai de jeito nenhum Ai, 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 meu Deus do céu Esse amor é muito cruel E que amor é esse que agarra no peito E não sai de jeito nenhum Ai, 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 meu Deus do céu Esse amor é muito cruel Agora eu só quero se for fiel E pra cantar comigo agora Meu amigo, Ilan Câmara O bloqueirinho de luxo da Bahia Simbora, meu amigo Ah, aqui nos amos Deixa com a gente, né Mas agora tudo mudou E eu então só sofro Por que me deixou Por que me deixou E agora cada um segue seu rumo Eu vou pra um bar beber e perco o rumo Isso E que amor é esse que agarra no peito E não sai de jeito nenhum Ai, 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 meu Deus do céu Esse amor é muito cruel E que amor é esse que agarra no peito E não sai de jeito nenhum Ai, 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 meu Deus do céu Esse amor é muito cruel Agora eu só quero se for fiel Valeu, meu parceiro, aqueles amos Obrigado pelo convite, meu garoto Show, papai Tamo junto, o bloqueirinho de luxo É show! Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Pagar a boca e a história e também minha cela Usar tênis, remuda, desistir do seu vivela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba o boi Desisto de tudo e deixo pra depois Oh, minha vida é essa e eu não quero outra Aperto a mão, entro na peça e achando o mal do capa louca Oh, manda boi Manda boi, abre a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vindo e se tu a rouba, meu cavalo é gastado Manda boi, manda boi Abre a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vindo e se tu a rouba, meu cavalo é dançado Tava pensando em me desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Pagar a roupa e a história e também minha cela Usar tênis, remudadinhos e sinto sempre vela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba o boi Desisto de tudo e deixo pra depois Minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a louca, entro na pisa, chão no mal do cabaluta Manda boi, manda boi, abra a porteira, solto o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser 25, arroba Meu cavalo é gastado Manda boi, manda boi, abra a porteira, solto o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser 25, arroba Meu cavalo é gastado Sena, produções e eventos Promovendo alegria para fazer você feliz Contatos para shows 779-9988-4600 Manda boi, manda boi, manda boi, manda sweets Sejam Zebul feared, só para ele a missação